Paulo Henrique saindo, o Patrick entra. Paulo Henrique saindo, o Patrick entra. Olha que bom passe para o Patrick. Patrick olha para a área, alçando o Hulk. Bola sobrou. O lado da defesa mudou de ideia, aí saiu correndo para o outro lado. Patrick, cruzamento. E Denilson jogando como lateral, barra a ala, pareceu mais o setor ofensivo. De volta, Paulinho aparece, se antecipa no lance, Patrick. Boa jogada, levantamento, Paulinho de novo dentro da área. Cruzou, rasteiro, chegou. Aí o Pedro, pé, pé, na esquerda, para o Patrick. Campeonato mineiro, novo formato, hein? São 12 times divididos. O torcedor percebeu que era o Paulinho que estava saindo, já saiu muito aplaudido, hein? 44 minutos, vai ter cartão amarelo aí para o Patrick. Ataque. Acho que o ataque funcionou bem, né? Pelas movimentações. E a gente vai ter Clemson. Tchau, tchau. E aí E aí E aí